Então gente, hoje o meu querido peixinho Betta Fred está fazendo aniversário E por que ele se chama Fred, né gente? Por conta do ator Fred Raimori, né gente? O nosso querido Sean Murphy de The Good Doctor, nosso querido Norman Bates de Bates Motel, né? Então né gente, era uma época assim que eu tava muito, muito obcecada por esse ator E daí eu falei, eu vou chamar ele de Fred, né? Então né gente, é aniversarinho dele hoje, né meu amor? Então eu vou cantar um parabéns aqui pra ele, tá gente? Só eu e ele, espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá, Fredzinho, parabéns! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida Pro Fred é nada, tudo, então como é que é? É, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Ra, chim, bum, Fred, 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 parabéns meu amor, meu pequenininho, meu amorzinho lindo E é isso! Eu vou te ver, deixa eu ver a mensagem Eu vou te ver, deixa eu ver Eu vou te ver, deixa eu ver Eu vou te ver Vamos lá.